Dá uma olhada nesse vídeo, nele dá pra ver Ronaldinho sendo Ronaldinho e Puyol sendo Puyol. Assim como quando era profissional, o zagueiro espanhol podia até levar o drible, mas não costumava deixar barato. O radar peleja de hoje conta como Puyol virou um dos maiores xerifões do Barcelona e inimigo número um das dancinhas dentro de campo. Não era o mais forte, o mais rápido e com certeza não era o mais alto. Para explicar como o Puyol, de 1,78m, virou um ídolo na defesa do Barcelona, eu tenho que falar da personalidade única desse cara. Assim como outros ídolos, até no futebol brasileiro, como o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, ele só jogou em um clube profissional, o Barcelona. E desde que estreou em 99, já tinha uma marca registrada, que era a liderança. Tanto que depois que ele assumiu a faixa de capitão, foi o principal líder de uma das equipes mais vitoriosas do futebol. E como capitão, apesar de botar respeito nos adversários, parte dessa imagem de bravão vinha acompanhada de um jogo sempre limpo. Ele é um exemplo a ser seguido. Ele é a personificação do fair play no futebol, contou o Ronaldo, um dos caras que mais sofreram com a marcação dele quando jogava no Real. E eu consigo dar alguns exemplos. Em 2013, talvez tenha sido um dos maiores. Durante um El Clássico, em pleno Santiago Bernabeu, o Barça estava ganhando quando um isqueiro, foi arremessado pela torcida do Real Madrid e acertou Piquet. Assim como a maioria dos jogadores, o espanhol estava pronto para fazer um drama, entregar o objeto para o juiz e talvez ganhar um tempo ou até conseguir alguma punição para o adversário. Até que Puyol simplesmente viu o que estava rolando, pegou o isqueiro da mão do Piquet e mandou um vamos jogar. Era como se ele pedisse para o companheiro de equipe parar de criar, causar algum tumulto ou alguma picuinha entre os dois clubes e até com a arbitragem. E essa história de viver o futebol 100% do tempo, sem hora para a gracinha, influenciou os companheiros em outros momentos. Depois de um gol na goleada por 7 a 0, a dupla brasileira Thiago e Dani Alves foram lançar a famosa dancinha para comemorar. Se liga na reação do Puyol para a festa dos companheiros. Além do capitão, Dani Alves ainda tomou uma bronca do Guardiola por desrespeitar os adversários que já estavam sendo massacrados. Outro momento que o Puyol mostrou porque vai ser inesquecível com a braçadeira do Barcelona foi nos momentos de levantar a taça, a hora esperada por qualquer capitão. Assim como eu contei em outro radar peleja, quando o Barcelona venceu nada menos que a Champions League de 2011. Ele, que teria a responsabilidade de levantar a taça, entregou para o lateral Abidal, que venceu um câncer para jogar aquela final. Quando o Ronaldinho Gaúcho voltou ao Camp Nou vestindo a camisa do Milan em 2010, ele foi ovacionado pela torcida do Barça. O Bruxo e o Clube Italiano perderam, mas o Puyol resolveu fazer isso aí. Puyol, o Barcelona, campeão mais uma vez do troféu, o João Gamper, campeão pela trigésima quarta vez. Olha, o troféu vai ser entregue ao Ronaldinho. Está ali o Puyol entregando o troféu para o Ronaldinho. Que bonito. Deus, eu de presente o troféu para o Ronaldinho mesmo. Cara, que bacana isso. Quando a gente encerrar a transmissão, o presidente dá um grande abraço no Ronaldinho, o presidente Sandro Rossel. O troféu foi entregue a Ronaldinho. E vai levar para casa. Vai levar para casa. E ainda envolvendo o Ronaldinho, só que na época de Barcelona, olha esse outro lance, que envolveu até tapa na cara, mas o Puyol pediu para ninguém revidar. Ele aceitaria o tapa pelo fair play e para continuar a partida. Como jogador, o capitão de uma das gerações mais vitoriosas do Barcelona e da seleção espanhola, não era um dos mais técnicos, mas sempre compensou isso dando tudo dentro de campo. E segundo o jornalista Paulo Cobos, da ESPN, um cara como ele nunca deixaria o Barcelona passar o vexame contra o Bayern de Munique pela Champions de 2020. E você, pelejeiro, pelejeira, acha que falta uma figura assim como o Puyol para resolver essa fase maluca que passa o Barcelona? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho